Olá queridos irmãos, bom dia na paz de Cristo para todos, a você cristão, a você que não é cristão, mas que estará conosco nesta live, agradecemos a Deus por sua vida, louvamos ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã, segunda-feira, agradecendo a Deus por mais um privilégio de estarmos vivos, de estarmos aqui, de estarmos unidos em família, para adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Bom dia a você meu irmão, bom dia a você minha irmã, bom dia a todos os irmãos da AD Paulista e bom dia a todos os irmãos da AD Galeão, bom dia a você meu irmão, que não é da AD Paulista nem da AD Galeão, mas é um servo de Deus que está nos dando o privilégio de estar adorando conosco nesta manhã. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e após a oração nós vamos estar louvando ao Senhor com dois hinos da Arca Cristã, com o primeiro de número 193. O nosso pastor Ramos, esteja orando em nome de Jesus. Justo e soberano Deus, estamos na Tua presença mais uma vez, para fazer, e cultuar, e adorar, e dizer que Tu és bom. Senhor, Senhor bendito, fica conosco nesta live, neste culto, Senhor. Nos abençoa, abençoa aqueles que vão pegar neste microfone, na live, Senhor, para que seja usada pelo Teu Santo Espírito, seja usado, e seja cheio de unção, para que Tua Palavra, Teu Poder, saia nas palavras que Ele está referindo à Tua boca. Pai Celestial, Deus de misericórdia, nós estamos te agradecendo, abençoa todos que estão assistindo, abençoa aqueles que não vão ter tempo de assistir, porque sabe o que eu tive o trabalho, abençoa todos nós, Senhor, para que nós possamos saber a Tua vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Como os irmãos bem sabem, esse discurso é realizado pelo pastor Ramos e a minha pessoa, pela AD Paulista, também traduzido no Ministério do Galeão, que é um ministério sério, presidido pelo pastor Romualdo Júnior, e desde já queremos mandar uma saudação para o nosso pastor, e para toda a sua família. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 193, da nossa Arpa Cristã, que é um hino bem conhecido, e esperamos que todos estejam bem, e que todos se aleguem conosco nesta manhã. Glória a Deus. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele, como diz lá no Salmo de número 118. Vamos estar louvando ao Senhor nesta manhã, com toda a alegria, com todo o esforço que você puder, pois o Senhor Jesus merece este louvor. Glória a Deus. 193. Sinto-me, alma, a Deus o brilhas, e não recebem-nos e não recebem-nos, com grandolinas, em suas promessas, beijamos-lindas, e não recebem-nos e não recebem-nos, e não recebem-nos e não recebem-nos. Não tem nascido, meu Deus espera, o meu desejo será presente. Você é ti, por ti me ama, espelha nele com fé e calma. Jesus é todo, meu coração salva, e me abençoa a salvação. Amém. 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 Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu os convido a louvar ainda O hino de número 3 Perdão. 304 A produção ali Me corrigiu meus irmãos. É o 304 E não esquecendo de que Hoje nós estamos aí tendo o privilégio de estar Com o nosso tecladista Oficial Robson Alves E os nossos músicos também Larissa Ellen e Lucas Graças a Deus Tem o nosso suporte técnico também Gustavo né Sempre está conosco aí Graças a Deus Vamos ir salavando 304 Glória a Deus 303 304 Vamos lá produção Vamos lá 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 Amém. E lhe salva, pode a noite, pode a noite, deixa eu nascer, o céu e Jesus. Basta amando o poder, brilhará a luz, oh Deus, a luz de Satan, oh luz de Satan. A paz adorada, Jesus, com a minha amada, não serve as ordens, na nossa dorada, e nos sobrancar. A Jesus, o Senhor, que lhe me salva, quando estou a contemplar. Quando estou a contemplar, a luta e a luta, onde a luta, 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 a luta. E lhe salva, pode a noite, deixa eu nascer, o céu e Jesus. A paz adorada, Jesus, com a minha amada, não serve as ordens, na nossa dorada, e nos sobrancar. A paz adorada, Jesus, com a minha amada, não serve as ordens, na nossa dorada, e nos sobrancar. A paz adorada, Jesus, com a minha amada, não serve as ordens, na nossa dorada, e nos sobrancar. A paz adorada, Jesus, com a minha amada, não serve as ordens, na nossa dorada, e nos sobrancar. Glória seja dada, o nome de Jesus, para todos sempre. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos muito felizes por estarmos aqui nesta manhã, e o nosso pastor Ramos, ele nos dá a liberdade de lermos a palavra de Deus. Nós queremos, amém, depois que a jovem Larissa deu uma olhada aqui no celular dele, que a parte técnica aqui do celular, está tendo um probleminha, o celular do pastor Ramos. Vamos ler a palavra de Deus. Nosso pastor, ele convida para lermos um salmo de número 136, meus irmãos. E os nossos irmãos, a nossa família que está aqui conosco, vai ser participante nesta manhã, conforme o nosso pastor, nós vamos estar lendo a primeira parte do versículo, ou seja, a parte A, e vocês estarão repetindo a parte B, seguindo adiante. Os nossos ouvintes também são convidados para fazerem esta comunicação conosco. Lemos a primeira parte, por exemplo, eu leio, Louvai ao Senhor porque Ele é bom em vocês, daqui de casa, e os nossos ouvintes, vão estar lendo também, porque a sua benignidade é para sempre. E conforme o nosso pastor, nós vamos ler até o versículo número 15. Eu espero que você compreenda. Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Salmo de número 136, do 1, ao versículo 15, vamos ler. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia. Porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua benignidade dura para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele. Porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derribou a faraó com o seu exército no mar vermelho. Porque a sua benignidade é para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Algumas traduções de dura e outras traduções de diz é. É para sempre. Mas para todo efeito. A benignidade e a misericórdia de Deus. Ela dura para sempre. Nosso pastor vai estar orando em nome de Jesus. Mais uma vez vamos estar apresentando este culto. Esta live. E todos nós que estamos fazendo. A programação. Aqueles que estão ouvindo também. Vamos entregar esse trabalho de hoje. Ao nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Para que Ele possa nos abençoar. Nos confortar. Nos fortalecer. Que desça da sua unção para cada um de nós. Justo e soberano Deus. Mais uma vez estamos na Tua presença. Senhor. Para entregar este trabalho a Ti, Senhor. Vai, querido. Para que Tu possa, Senhor. Aleluia. Fazer a Tua vontade. Para que Tu possa ser o centro deste trabalho, Senhor. Meu Deus. Para que quem estiver ouvindo este trabalho, vendo. Senhor, possa sentir a Tua presença. Aleluia. Vem de perto. E a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos irmãos. Nós temos hoje a participação das nossas irmãs Valdecleida e irmã Tatiane. E como também a nossa poetisa Ana. Que em breve vamos estar acionando a mulher de Deus para estar nos falando nesta manhã em uma poesia por parte do nosso querido Espírito Santo. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Tatiane. Ela vai estar louvando. Como também ela vai estar aí louvando com a Lele. Ela vai estar louvando com a Letícia L. Este hino desta manhã. Glória a Deus. Enquanto isso, você vai adorando a Deus e vai compartilhando esta live com alguém. Com um amigo, com uma amiga, com um familiar seu. Para que ele seja também edificado nesta manhã pela palavra. Pelos louvores que são entoados a Deus. Também queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A minha alma está sofrendo. Tanta coisa e sou querendo e não consigo. Onde são os meus amigos? Juntos nesses maus momentos Que a angústia e sofrimento me perturba. Eu preciso de paz. Quero o Cristo do meu lado sempre assim. O que diz que a angústia e sofrimento me perturba. Pelo amor. Pelo amor. E o que diz que a angústia é a tua companhia. E o que diz que a angústia é a tua companhia. A minha alma fica triste Quando penso que não existe uma saída Aleluia! Que fazer? Glória! Então vejo livre e fé Aleluia! Glória a Deus! A minha vida era bom Não, não é o fim Quero Cristo do meu lado sempre assim Pode o mundo inteiro ficar contra mim E a sua companhia é meu Consolos Que vejo em Cristo É coisa de todo Aleluia! Glória a Deus! Eu quero Cristo do meu lado sempre assim Glória a Deus! 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 Queridos irmãos! A mensagem já foi dita aqui nesta manhã Viver sem Cristo é coisa de tudo Glória a Deus! Vamos estar fazendo aquela oração especial Convidando a nossa irmã Ivonete Para estar fazendo aquela oração Enquanto isso a nossa irmã Ana Já vai se preparando aí Pois queremos ouvir a nossa irmã Ana Após a oração Nossa irmã Ana Paula Mendonça Nossa convidada especial Para estar conosco nesta manhã aqui Para estar recitando uma poesia Irmã Ana vá se preparando aí Que após a oração Nós já vamos estar acionando a senhora aí Após um momento da oração A senhora já pode ir nos fazendo os convites Para estarmos adicionando a senhora nesta live Glória a Deus! Mã Ivonete! Glória a Deus! Saúdo a todos com a paz do Senhor Amém! Estamos aqui para adorar Para louvar e agradecer O nome do Senhor Jesus Que é maravilhoso Lindo e perfeito Aleluia! Aleluia! Oramos Maravilhoso e eterno Deus Que nesse momento Senhor amado Estamos aqui meu Senhor Pedindo o perdão Da nossa fraqueza Da nossa salha E das nossas transgressões Ó Pai Vai ao lado Pai querido Deus eterno Mãe Deus Meu Senhor amado Amanhã de vitória Meu Pai Senhor os teus céus Que estão pedindo oração As tuas filhas Senhor amado Que estão pedindo oração Aleluia! Deus eterno Deus querido Visita nesta manhã Meu Pai Inclina o teu vidro E ouça o nosso cromô Senhor amado Senhor amado Pai Senhor amado Nos hospitais Aleluia! Aleluia! Ah Senhor! Quantos que estão ali no leito de dor Que estão entubados Pai Que estão na UTI Meu Senhor da glória Deus você é médico Por tua excelência Reprindo as enfermidades Meu Senhor Deus abençoa Aquelas famílias Inutadas Ó Pai Consola Conforta Espírito Santo Deus querido Deus amado Abençoa Meu Senhor Os pastores Meu Senhor da glória Minha dos pastores Meu Senhor Contente pra cada um Meu Pai amado Pai querido Abençoa Os teus filhos Todo dia Senhor É dia dos pastores Porque a senhora É eles que cuidam Das suas ovelhas Ó Espírito Santo Nesta manhã de vitória Que nós aqui Estamos entregando A ti Meu Pai Abençoa As autoridades Abençoa A nação brasileira Ó Espírito Santo De Deus Toma Senhor As crianças Lembra Os jovens Adolescentes Ó Espírito Santo Aqueles que tem Problema difícil Entregue Nas tuas mãos Problema de justiça Você é o advogado Você é o juiz Ó Espírito Santo Abençoa Esta manhã Com Deus Toma O primeiro E último lugar Meu Senhor É o que nós Te pedimos E Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Faça que me toque Senhor A morta Descubra 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 Duas mães Amém Pesnei Senhor Irmã Ana, glória a Deus Ana, glória a Deus Amém Paz, senhora Paz do Senhor Vem, santinho Vem, seu abençoe, minha filha Vem, seu meu tio Amém, meu tio Estou muito além com a sua vida Amém Glória Quero agradecer a Deus Quero agradecer a Deus Por nossa saúde, não é tio Ramos Pela sua saúde, saúde do meu Fresbítero, aí o Tony Saúde da minha tia Ivonete, Tatinha Lila, todos que estão Aí na sala Olá, meu maestro Robson, sempre será o meu maestro Conjunto musical da UR5 A qual eu tenho uma Imensa gratidão a ele E a minha prima Val Te amo, vice Val Tatinha Te amo, Ana Amém Quero agradecer ao nosso pastor Presidente, Romualdo Paz, senhor, meu primo pastor Esté e suas lindas filhas Hoje A gente vai Eu vou apresentar a vocês Um poema De Mirtes Matias As três árvores Alguém já ouviu falar das três árvores? Elas tinham um grande sonho Então a gente vai ver Eu preparei aqui um cenário Bem simples Aqui, ó Tá vendo? Das três árvores O sonho das três árvores Vamos lá, vamos começar Glória a Deus Havia No alto da montanha Três árvores Que sonhavam O que seriam Quando crescessem Estão aqui as três árvores A primeira árvore Olhando para as estrelas Assim falou Ah, quando eu crescer Eu quero ser o lindo baú Mais precioso do mundo Cheio de tesouros A segunda Olhando para um riacho Falou Ah, quando eu crescer Eu quero ser o lindo navio Eu quero ser o lindo navio Enorme Bem grande Para transportar Reis E rainhas A última árvore Era a terceira Lá no alto da colina Então Então A terceira árvore falou Ah Eu quero ficar aqui No alto da montanha E crescer 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 tanto Para as pessoas Olharem para mim Levantar os olhos E ver o meu Deus Esse Eram os sonhos Das três árvores Muitos anos se passaram Certa vez Apareceram Três Linhadores Três Cortavam as árvores Que estavam lá Ansiosas Muito ansiosas Para se transformar Naquilo que elas sonharam Será que foi isso Que aconteceu? Não foi Sabe por quê? Porque os linhadores Não costumavam ouvir E nem entender Os sonhos de cada uma A primeira árvore Acabou se transformando Em um Cunho de ar De animais Estava lá Todo coberto De pelos A segunda Virou um simples barco Não foi um navio Virou um simples barco De pesca Carregando pessoas E peixe Todos os dias A terceira Foi cortada Em vigas Grossas E guardadas Ao lado De um depósito Quanta tristeza As três árvores Desiludidas Muito tristes Perguntaram Meu Deus Meu Deus Por que Nos desamparastes? Então Uma voz Lá do alto Falou Aguarde E verás O que eu tenho Preparado Para ti E foi assim Que numa Bela noite De verão Numa estrebaria Uma luz Brilhou De repente Uma jovem Mulher Colocou Um neném Em voltas De paninhos Pertinho Daqueles animais Então A primeira Árvore Percebeu Que continha Ali O maior Tesouro Do mundo O nosso Cristo O que aconteceu Com a segunda Árvore? A segunda Árvore Estava Transformando Estava Transportando Um homem Que acabou Dormindo Naquele bar De repente Começou a Tempestade Aquela Tempestade Aquela Tempestade O homem Se levantou E disse Paz E num instante A árvore Percebeu Que estava Transportando O rei Do céu E da terra E a terceira Árvore A pobre Árvore De madeira O que aconteceu Com ela? Tempos Mais tarde Em uma plena Sexta Feira A terceira Árvore Se espontou Quando viu Que as suas Vigas Foram colocadas Na forma De uma Cruz Então ali Ela ficou triste E cabisbaixa Porque estavam colocando Um homem Preso nela Assim ela se sentiu Horrível E tão triste Mas Logo no domingo Do dia seguinte O mundo Vibrou de alegria O que será que aconteceu? A terceira Árvore Descobriu Que nela Foi pregado Um homem Para a salvação Da humanidade E que as pessoas Iam sempre Lembrar dela Por quê? Porque Deus O nosso Deus Estavam lá Estava lá Pregado na cruz Daquela Bela árvore As árvores Tiveram sonhos E depois Os sonhos Que elas tiveram Não foi realizado Por quê? Porque esse sonho Que ela teve Foi bem melhor O que Deus Preparou Para as três árvores Foi bem melhor Do que ela pensava Pense nisso Não importa O tamanho Do seu sonho É acreditando nele Sua vida Vai ficar mais bonita No nosso Deus Amém Meu tio Amém Nada é impossível Está escrito em Lucas Capítulo 1 E o versículo 17 Tem um hino Meu tio Que é de Nani Azevedo Que eu gosto muito E faz parte também Combina com os sonhos Das árvores Que é os sonhos De Deus Os sonhos de Deus Em nossas vidas Que ele é assim Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim E pra você também Ele vai além Eu posso ver Que ele faz Que ele não pode Deus faz cumprir Os seus sonhos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno Sou pequeno Porém Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Aleluia Agora é Deus Acredito Sim Acredito Sim Acredito Sim Que Deus vai fazer O impossível Em meu Viver Aleluia Você É o fruto Dos sonhos De Deus Você é o fruto Dos sonhos De Deus Amém Meu tio Amém Filha Muito obrigado Glória De abrilhantar Nosso trabalho Glória a Deus Tá certo Meu tio Sempre que precisar Estou aqui Viu Beijo a todo Deus abençoe Deus abençoe Dá a paz A minha irmã Dê que eu tô orando Por ela Doce Tá certo Ela manda um abraço Pro senhor Amém Glória a Deus Meus queridos Vamos estar Ouvindo a nossa irmã Valde Cleide Ela vai estar também Adorando ao senhor Jesus A nossa irmã Ana E a toda a sua família Que é uma família De levitas De pessoas Que Deus escolheu Para estarem aí Abrilhantando a obra Com talentos Como no louvor A nossa irmã Ana Que tem esse talento aí Na parte da poesia Então Obrigado irmã Ana E Terá com certeza Uma próxima vez A nossa irmã Valde Cleide Vai levar o senhor Eu também cumprimento A todo o povo de Deus Com a gloriosa paz Do senhor Amém Estamos agradecidos Por mais essa oportunidade De estarmos aqui Louvando e engrandecendo Ao santo nome de Jesus Algumas pessoas Já voltaram Aos seus trabalhos Os trabalhos estão Voltando aos poucos E se você Que nos acompanhava Hoje está trabalhando Assista depois Compartilhe Abençoe a vida De alguém Através desse culto Assim como nós somos Abençoados Começando o dia Na presença do senhor Amém Glória a Deus No longo caminho De Emmaus Sem a presença De Jesus É triste o jornadear Mesmo em companhia De alguém Mas se esse alguém Não é Jesus Pelos Pelos É o caminhar Eis que de repente O mestre chega Com sua voz Suave e meiga Transmitindo a paz Viajantes Tristes Tristes E enaús Conchalados Por Jesus Já não lamentam Mas se está comigo Fica Não faz embora Fica É escura a noite Fica Fica Não te ausente Senhor Tuas palavras Ardem no meu ser A tua voz Produz em meu viver A segurança Que eu preciso Pra vender Mestre Fica No estreito Caminho Pra Sião Os salvos Não Tropeçarão Sabe por quê? Deus Jesus Os guiará Seus Ensinamentos Qual fará Enche de luz O peregrino E firma O seu andar O terno olhar Do Salvador Acalma o pobre Me azor E renova O seu ser O caminho É longo Mas tem luz A companhia De Jesus Faz o fiel Vencer Fica comigo Fica Fica Não faz embora Fica Fica Este ano A noite Fica Cante Aos Dentes Senhor Aleluia Tuas palavras artem no meu ser A tua voz produz o meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Mestre, fica Fica comigo nesta manhã! Fica comigo, fica Oh, aleluia! Faz embora, fica És por a noite, fica Não te ausente, Senhor Tuas palavras artem no meu ser A tua voz produz o meu viver Oh, louvado seja o meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Fica Oh, meu mestre, meu Senhor Fica Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém, Jesus Não pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas adoro pelo que Ele faz Nem menos com bens bateriais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e tudo é dele João Amém, você não tem motivos Perdeu seus filhos, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Ae, glória, a ilha, o honra, e o loucão Amém! Glória a Deus! Deus abençoe a nossa criancinha Lele Queridos irmãos, nós queremos deixar um versículo Para a meditação de todos os que estão conosco nesta manhã Evangelho conforme escreveu o nosso irmão Mateus Capítulo 14 Versículo de número 26 Que diz assim Capítulo 14 Versículo 26 Expressando-se da seguinte forma E os discípulos Vendo-o caminhar sobre o mar Assustaram-se dizendo É um fantasma E gritaram com medo E os discípulos Vendo-o caminhar sobre o mar Assustaram-se dizendo É um fantasma E gritaram com medo Glória a Deus! Jesus estava em sua caminhada Não apenas para restaurar pessoas Não apenas para edificar vidas Não apenas para estar relacionando-se com pessoas de todas as etnias Não apenas para estar combatendo a corrupção Combatendo as heresias Combatendo as hipocrisias daquela época Mas Jesus diz-nos a palavra que ele estava seguindo em direção à cruz Era um retorno Era um retorno irrevogável Era um caminho que de fato ele deveria seguir E que não teria como voltar atrás Porque se ele voltasse atrás A humanidade de fato estaria perdida O inimigo O inimigo trabalhava de forma que Fizesse com que as pessoas entendessem Porque de fato a Bíblia diz que O inimigo havia cegado o entendimento das pessoas Que Jesus era um herege Ele queria que as pessoas entendessem Que Jesus estava pregando heresia, hipocrisia, mentiras Até porque os seus próprios patriotas O acusavam de ser ele usado pelo espírito de Beuzebú Que eles traduziam como o príncipe dos demônios naquela época E foi preciso Jesus dizer como é que um demônio expulsa Trabalha ao contrário com outro demônio Foi necessário Jesus, ele combater de fato Seus próprios irmãos Seus próprios patriotas Que queriam matá-lo Que queriam introduzi-lo até a cruz Porque alegavam que Jesus ele era um herege Que Jesus ele era de fato Alguém que estava pregando Ensinando muitas heresias Principalmente pelo fato de se introduzir como o filho de Deus Que eles acreditavam não ser Devido a forma como Jesus ele veio a esta terra Acreditavam eles que Jesus O Jesus que estava ali naquele momento Era um Jesus totalmente diferente daquele Messias que eles aguardavam Mas o interessante neste capítulo de número 14 Ele está nos trazendo três histórias Eles falam da morte de João Batista Fala-nos da primeira multiplicação de pães e peixe E aí onde nós demos a leitura Que é Jesus anda por cima do mar Há referências bíblicas Em outros livros Falando-se justamente Sobre esta questão Mas é interessante observar Que já naquela época Os seres humanos Eles já tinham essas superstições Acerca de fantasma E é interessante que Quando os discípulos veem Jesus andando sobre o mar Eles gritam De forma clara Dizendo É um fantasma Observe que naquela época Eles já acreditavam de fato E nas histórias anteriores Nas histórias dos antepassados De fato é muito citado Essas questões das superstições Falavam-se muitos Sobre bruxas Sobre feitiçarias Sobre os cartomantes Sobre essas pessoas Que usavam de feitiçaria De magia negra Para usufruir De certos benefícios É interessante que a Bíblia também fala Sobre isso Quando Saúl Ele foi consultar A Indonisa ali Para tentar falar com Samuel Que já havia morrido E ele é enganado ali Pelo inimigo Você pode observar Que naquela época Já existia isso E existia com Uma grande força Eles de fato Trabalhavam muito Nessas questões Mas Quando Os discípulos Eles se assustam Eles gritam Dizendo que é um fantasma Observe que se nós formos trazer Para os dias atuais Essa questão Existem fantasmas Em nossas vidas Que São Fantasmas Totalmente diferentes Daqueles que nós Acreditamos Que muitas pessoas Dizem já ter visto Que muitas pessoas Dizem já terem vivido Essa experiência E existem Fantasmas pessoais Que atrapalham A nossa vida pessoal A nossa vida espiritual A nossa vida psíquica Quando muitas vezes Estamos enfrentando Um problema E este problema Afeta o nosso psicológico E nós começamos Ver coisas Até mesmo Que não existem Os discípulos Quando olharam Para Jesus Eles também Estavam enfrentando Uma situação Muito difícil Que foi a morte De João Batista Não se sabe Ao todo No versículo De número 22 Quando diz E logo Jesus Ordenou Que os seus discípulos Entrassem No barco E fossem adiante Para outra banda Enquanto despedia A multidão Não se sabe Se eles estavam Com medo Pelo fato De João Batista Ter sido morto A sua cabeça Ter sido arrancada E eles estarem Enfrentando Uma situação Adversa Porque sabiam Que naquela época Os imperadores Os reis Eles tinham Grande força Para fazerem O que quisessem Ali Até porque Nos séculos 3 ao 7 Houve Grande matança No que diz respeito Aos cristãos Muitos cristãos Faleceram Justamente Por amor a Jesus Por fazer A vontade de Deus E Houve um momento De fato Que foi chamado O momento Da escuridão Da igreja A era negra Da igreja Onde centenas E milhares De cristãos Vieram a falecer Pela mão Dos imperadores Observe que Nesse texto Aqui No capítulo 14 A partir do versículo 22 Eles estavam Um pouco preocupados Jesus Quando você lê O capítulo 14 A partir do versículo 1 Você observa Que antes da multiplicação Dos pães Ser ditas Ser citada aqui A Bíblia diz Que quando João Batista Ele morre Quando ele falece Quando eles põem João Batista no cárcere Eles arrancam A cabeça de João Batista Põem no prato E dão a filha De Herodias Para que ela Oferecesse ali A Bíblia diz Que eles pegam João Batista Enterram João E logo após O enterro de João Eles vão E anunciam a Jesus Quando eles Anunciam a Jesus A Bíblia diz Que no versículo De número 13 E Jesus ouvindo isso Retirou-se dali Num barco Para um lugar Deserto Apartado E sabendo O povo Seguiu a pé Desde a cidade Observe que Jesus Ele era Deus Mas também Ele era homem Ele veio a esta terra Para sentir os nossos sentimentos As nossas dores Para sentir as nossas necessidades Então havia momento Em que Jesus Ele sentia de fato As nossas dores As nossas necessidades E por ele estar Intronizado Nessa questão Por ele estar E é justamente Ligado com os seres humanos Jesus Jesus sentiu a tristeza A dor De ter perdido um amigo A morte trágica De João Ela traria Com certeza Traria um aumento De fé A certas pessoas Mas também Como traria Medo A outras pessoas Porque a forma Que João Batista Morreu Foi uma forma trágica Foi uma forma Muito violenta É muito bom Quando nós Vemos alguém Da família Morrer de forma natural Apesar da tristeza Mas quando se morre De forma natural Você tem Uma perspectiva Claro Não muito aleve Mas mais segura Imagina quando a pessoa Morre de um acidente Quando a pessoa Morre de uma bala Quando a pessoa Morre tragicamente De forma que você Não queria Não desejaria Que esse querido Esse ente querido Ou esse amigo seu Falecesse Então Jesus Naquele momento Ele sente-se triste E a Bíblia diz Que ele vai Para um lugar deserto Ele se afasta um pouco Devido a tristeza Jesus ele não sentiu Essa tristeza apenas Nesse momento aqui Jesus ele sentiu Tristeza também No momento da morte De Lázaro Lá em João No capítulo De número 11 A Bíblia diz Que em dados momentos Ele sente uma grande tristeza Pela morte do seu amigo Apesar de Jesus Ele ter solução Para tudo Mas ele sentia de fato Os momentos Das dores humanas Ele sentia de fato O momento Do psíquico humano Aquilo em que nós sofremos Que nós sentimos Jesus também Ele sentia E quando Ali naquele momento Ele sente Esta dor Quando ele sente Esta perca Ele vai a um deserto Ele vai naquele momento Ele se afasta E a Bíblia diz Que é uma primeira lição Que ele nos ensina Nesta manhã É justamente o fato De às vezes Um cristão Ele está sentindo dores Ele está sentindo decepções Ele está sentindo angústia Mas um cristão Ele é totalmente diferente De uma pessoa natural Um cristão que serve a Deus Com fidelidade Com sinceridade Em santidade Ele sempre terá Alguma coisa a oferecer Para alguém Que está pior do que ele Em dados momentos Na situação em que ele vive Naquele momento Sempre tem alguém Que está pior ou melhor Do que ele Interessante que Jesus Estava vivendo esse momento Mas sempre a multidão O seguia Sempre a multidão Estava posta a Jesus Para estar ouvindo Para estar desejando algo dele Para estar ouvindo a sua palavra E observe que Na maioria das vezes A multidão Estava próxima a Jesus Estava apertando a Jesus Porque queriam Ouvir Jesus falar Porque queriam Ouvir as palavras As doces palavras Saírem dos lábios de Jesus Mas nesta manhã Diante desta palavra Desta mensagem Que está aqui Já estou encerrando Não dá mais para continuar Porque é uma palavra Poderosa Mas nesta manhã Se você está enfrentando Fantasmas Fantasmas da sua mente Fantasmas que estão Sobre você Dentro de você Afetando a sua vida espiritual Afetando a sua vida Pessoal Nesta manhã O Senhor Jesus Ele te diz Que está indo Até o teu encontro Jesus Ele foi Ele separou Ele alimentou Uma multidão De mais de 15 mil pessoas Porque aqui De 5 mil Mas a história nos diz Que não foi contada A parte das mulheres E das crianças A cultura hebraica Ela contou Naquele momento Apenas os homens Alguns homens Que estavam ali E não contaram As mulheres E as crianças Por isso O historiador Ele nos esclarece Que foram mais de 15 mil pessoas Que foram alimentadas Naquele momento E diz a Bíblia Que quando são alimentadas E Jesus O Alvo ordenou Seus discípulos Que entrassem no barco E fossem adiante A Bíblia diz Que os discípulos Vão E depois Jesus Ele vai atrás Quando Jesus Está indo Jesus caminha Por sobre o mar Quando Jesus Está caminhando Sobre o mar Eles olham Para Jesus De longe E diz É um fantasma E começaram A pasmar Começaram A ficar com medo Começaram A ficar desesperados Jesus Ele está andando Sobre o mar Quando ele está vindo Pedro Que era Um dos mais corajosos Naquele momento ali Pedro olha Para Jesus De longe E diz Mestre Se és tu mesmo Manda-me ir Encontrar contigo aí Jesus disse Vem Pedro Pedro em uma forma A vida É não duvidar O segredo Para mim E para você É não desistir O segredo Para mim E para você É seguir em frente É caminhar É continuar Batalhando É continuar Aleluia Aleluia Caminhando Eles Aqui nessa passagem Aqui nessa passagem Sobre o barco Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 35 E diante De Marcos Jesus está Deitado No Barco O que o senhor Quer dizer com isso Simão Tony Eu quero dizer Simplesmente Para você Mesmo Jesus não Estando com você Dentro do barco Você Enfrentará Problemas Mesmo Jesus Estando com você Dentro do barco Você Enfrentará Problemas Então deixa eu repetir Para você Jesus estando longe Do barco Você estando Sozinho Do barco Preste bem atenção Você enfrentará Problemas Jesus dentro Do barco Com você Jesus pertinho De você No barco Você não Deixará De enfrentar Problemas Mas observe Que nas duas Condições Jesus Ele operou O milagre Nas duas Condições Jesus mostrou Que era Deus Nas duas Condições Jesus resolveu O problema Nas duas Condições Jesus deu vitória Aos discípulos Nas duas Condições Os discípulos Glorificaram Ao seu nome Dizendo Verdadeiramente Tu és O filho De Deus Aleluia Exalte O nome De Jesus Aí Porque mesmo Jesus Longe Do barco Ele é Deus Mesmo Jesus Dentro Do barco Ele também É Deus Entenda Que mesmo Você com Um problema E está Perecendo Jesus É Deus Mesmo Você Aleluia Já perto Da morte Jesus Não deixará De ser Deus Uma coisa Eu tenho certeza Longe Do barco Ou dentro Do barco Ele está Com você Glória Jesus Nesta manhã Creia Porque ele Deitado Na polpa Do barco Quando você Clamar Ele vai Ouvir a tua Voz E mesmo Ele Longe Do barco Quando você Clamar Ele também Vai Ouvir A sua Voz Porque ele É o Senhor Que te sara Nesta manhã Para a glória Do nome De Jesus Aleluia Tem um hino Tem um corinho Que diz assim Com Cristo No barco Tudo vai Muito bem Vai Muito bem Vai Muito bem Com Cristo No barco Tudo vai Muito bem E passa O temporal Passa O temporal Passa O temporal Com Cristo No barco Tudo vai Muito bem E passa O temporal Te alegra Esse temporal Vai passar Em nome De Jesus Eu quero Perguntar Se tem alguém Nesta live Que está nos assistindo Que não é cristão Que nunca teve Uma experiência Com nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo De viver Uma novidade De vida Eu convido você A estar aceitando A Jesus Cristo Como teu Único e suficiente Salvador Se você deseja Nesta manhã Aceitar A Jesus Você é o nosso Convidado especial Para sinalizar Nesta live Dizendo Irmão Tony Pastor Ramos Eu quero aceitar Jesus Como meu Salvador E nós estaremos Orando por você Nosso Pastor Ramos Glória a Deus Glória a Deus Grande palavra O pacto do Senhor Jesus Cristo Através do Transmissão Nós sabemos Que a palavra De Deus Tem que ser explanada Pregada Por nós Pelo servo deles Aqui na terra Esta missão Foi dada Para a igreja Para a igreja E a finalidade Deste culto É para pregar A palavra E ganhar A alma Para Jesus Não tem Outra finalidade Mas você Pode dizer Tantas religiões Tanta igreja A igreja Meu amigo Somos nós Servos do Senhor E nós Não estamos Pregando A você Rótulo De igreja Estamos Pregando O Cristo Que morreu Na morte De cruz Mas ao terceiro Dia Ele ressuscitou É esse Que nós Estamos Pregando Você pode Olhar Para o Presbítero Tônico Que acabou De dar A mensagem Encontra Erro Nele Você pode Olhar Para o Pastor Ramos Encontra Erro Também Mas nós Não estamos Pregando Nem o Presbítero Tônico Nenhum Pastor Ramos Nós estamos Pregando Cristo Que morreu Mas ao terceiro Dia Resuscitou E quer salvar A tua Alma Isso é Que nós Estamos Fazendo Aqui na Terra E a igreja A igreja Do senhor É uma Só É uma Só Ele Vem buscar Igreja Fiel Que faz Que a sua Palavra Seja pregada Nós queremos Agradecer Nós queremos Agradecer A todos Que assistiram A nave Se você Quer aceitar Jesus Ou voltar Procura uma Da nossa igreja Nós temos Igreja No nosso Ministério Em Paulista Mirueira Roda de Fogo Escada Alagoas Porto Calvo Nós temos Pregado a palavra De Deus Queremos pedir Oração A todas As igrejas De Pernambuco Para que nós Possamos ser Mais fortes Glória a Deus Unidos Venceremos Glória a Deus Nós estamos Aguardando Nosso pastor Presidente Que ele vai Entrar Glória a Deus Estamos Aguardando Nosso pastor Presidente Que vai Estar Orando Conosco Está Finalizando Este Lindo culto Que foi realizado Nesta manhã E agradecemos A todos Os irmãos Agradecemos Aos nossos irmãos Da Adé Paulista E da Adé Galeão Agradecemos A você Meu querido Irmão Minha irmã A todos Que estavam Na live Conosco Nesta manhã Vimos Muitas pessoas Aqui online Conosco Obrigado A todos vocês Não citamos Os nomes Hoje Mas Vimos Vimos aqui As pessoas Que estavam Entrando Conosco No live Tem Às vezes Algumas pessoas Que nós Não vemos Talvez Até por nós Não temos Ainda A amizade Confirmada No facebook Mas São pessoas Que entram E Algumas pessoas Até mesmo Que depois Do culto Dizem Olha Onde eu entrei Eu assisti O culto Foi bênção Foi maravilhoso Tem pessoas Irmãos Muitas pessoas Que nos agradecem Por este manhã Com Deus Que tem sido Realizado E tem Edificado Muitas pessoas Muitas vidas Têm sido Abençoadas Pessoas Já tem sido Curadas Através Deste culto Através Da oração Poderosa A oração Da fé Que tem sido Realizada Pela nossa Irmã Ivonete Pelo nosso Pastor Ramos O nosso Pastor Presidente Também Que já tem Entrado Em algumas Lives E tem Manifestado O seu apoio E através Da oração Sacerdotal Deus tem Feito Proezas Deus tem Feito Milagres Nós agradecemos A todos vocês Por estarem Conosco Que não Têm nos Deixado Só É um Número Maravilhoso De pessoas Que entram Conosco Na live É um número Realmente Bom De pessoas Que estão Conosco Assistindo Pessoas Que compartilham Desta fé Conosco Então Vocês são Bem-aventurados Bem-aventurado É aquele Que ouve Aquele Que observa Aquele Que lê As palavras Da profecia Desse livro De lá em Acocalipse No capítulo De número Primeiro Então Nós agradecemos A todos vocês Que sempre estão Conosco Principalmente Aos que não Faltam Aos que Sempre estão Conosco Todos os Manhãs com Deus Estão Estão Conosco Pai de Senhor A todos Amém Senhor Amém Que benção Palavra Abençoada E Mais uma Manhã Com Deus Debaixo Da unção Do Senhor Jesus Deus abençoe A todos vocês Aos nossos Ouvintes As pessoas Que estão Acompanhando A internet Ficou um pouco Teve um período Que oscilou Um pouquinho E Acarretou A queda De alguns Irmãos Estavam acompanhando Mas é assim mesmo Deus abençoe A todos Pelo carinho Que temos Acompanhado Como o pastor Ramos falou Procure o tempo Das nossas igrejas Tanto da De Paulista Quanto da De Galeão Nós somos Uma igreja Que professamos A fé em Cristo E que Continuamos Lutando Contra o pecado Somos falhos Mas Continuamos Lutando Contra As astutas Ciladas De inimigo Contra nossas vidas Seja abençoado Em nome de Jesus Podemos orar Pai Isso é Nós temos aí Os nossos cultos Presenciais Está retornando Aos poucos Com todos os cuidados Que a gente possa Estar tomando Com todas as orientações De proteção Da saúde Mas estamos Voltando Aqui no Rio Aí em Pernambuco A gente ainda Não voltou Vai voltar Semana que vem A partir da semana Que vem A gente vai estar Divulgando E publicando E publicando A forma Que vamos Voltar Estamos com A agenda De reunião Para a semana Que vem Da nossa Adepaulista E em breve A gente estará Voltando Com os cultos Presenciais Por enquanto Ainda Estamos em processo De oração E propósito De oração A Ainda Adepaulista Aqui na Adepaulista Na Matriz Terça Quinta Domingo De manhã E domingo À noite Sempre Às 19h Durante a semana 18h Nos domingos E pela manhã Domingo De nove Às onze Ok Aqui os cultos Presenciais Já estão voltando Aos pouquinhos Os irmãos Que puderem Nos visitar E recebê-lo As congregações Aqui da nossa Adegaleão Toda quarta Sexta E domingo Sempre Às 19h E domingo Pela manhã Escola Bíblica Em todas as nossas Congregações Aí o horário é padrão E você pode também Procurar uma filial Nossa Tem o nosso site Os endereços www.adegaleão.com.br E também Nas páginas da igreja Tanto no Youtube No Facebook A gente tem publicado Aí também E na Adepaulista Em breve Em Pernambuco Em breve A gente estará Divulgando os horários De retorno Dos nossos cultos Presenciais Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Dia 20 eu chego aí Mas A gente vai primeiro Fazer as reuniões Internas aí Pra gente divulgar A abertura Mas dia 20 Próximo sábado Eu tô aí Domingo à noite Já estou no templo lá Já vai ser A primeira reunião Da nossa ministério Vai ser no nosso Tempo sede Na Avenida Palmares 4 Artolongre de 1 Paulista E estaremos lá A partir das 19 horas Pra receber os irmãos E será um prazer Recebê-los Em nome de Jesus Foi por isso que eu pedi E em breve Vamos voltar Em nome de Jesus Então vamos orar Estaremos orando Apresentando a Deus Esse propósito Da manhã com Deus Essa manhã com Deus Ela nasceu No período da pandemia E tem abençoado E tem abençoado muitas vidas Temos sentido Muita presença de Deus Com essa manhã com Deus Vamos estar orando Agradecendo ao Senhor Senhor Deus e Pai Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo Estamos em tua presença Nesse momento A Deus Agradecendo ao Senhor Pela oportunidade De estarmos em tua presença Obrigado pelos louvores Que foram entoados Ao Senhor Obrigado pelos clamores Pelas orações Que os teus servos Conduziram Junto com todos Que tem acompanhado Amanhã com Deus Pessoas que estão Ao vivo agora com a gente E pessoas que vão ver Depois Da publicação Desse vídeo Ou dessa live Bondoso Deus Atende o nosso súplica Atende o nosso clamor Deus Por tua misericórdia Continua livrando-nos De todo mal Continua estendendo As tuas mãos poderosas Sobre as nossas vidas Para que nenhum mal Nos aconteça Continua guardando Nossos familiares Ó Deus Toma toda a humanidade Em tuas mãos Toma toda a humanidade Com especial Pai O nosso ministério Cobre com teu sangue Os irmãos Da nossa Adepaulista Estenda as tuas Poderosas mãos Sobre eles Sobre cada família Sobre cada congregação Cada líder Toma nossa Adegaleão Em tuas mãos Toma nossa Assembleia De Deus Em tuas mãos Bem como todas As denominações Toma as pessoas Que estão inutadas Pai Que perderam Seus entes queridos Cobre com teu sangue Consola Através do teu Espírito Santo Nos ensina Pai A caminhar contigo Pai Com a cabeça erguida Te adorando E te exaltando Acima de todas as coisas Pai O meu caro Para os trabalhadores Que o Senhor Tem sustentado Tem livrado As pessoas As pessoas As pessoas que estão Na linha de frente Ou que estiveram Pois De um período Para cá Os trabalhadores De forma geral Estão voltando Para os trabalhos Os decretos Estão fazendo Com que as pessoas Voltem Protege todos Os trabalhadores Em tuas mãos Fica conosco Obrigado pela Manhã com Deus Obrigado por esse programa Continua fortalecendo O presbítero Tony Pastor Ramos Que está à frente Desta Manhã com Deus Ó Pai Vice-Presidente Da nossa igreja Em Pernambuco Cobre com teu sangue Ajuda os familiares Dá força Para continuar Pai Ser conosco Deus Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Jesus Glória a Deus Benção de Deus Vamos terminar Com a benção apostólica Em nome de Jesus Deus abençoe Os músicos Deus abençoe Em nome de Jesus O Robson Larissa O Lucas Que tem esses Esforçado Tem sido Benção Deus abençoe Irmã Ivonete Dirigente Secundoração Tem sido Benção Minhas irmãs Também Enfina suas mãos E receba a benção apostólica Em nome de Jesus Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amor de Deus Nosso Pai A comunhão Do Espírito Santo De Deus Seja com todos aqueles Que amam E aguardam a vinda De Jesus Aqueles que amam e aguardam Digam Amém Senhor Abençoe o Brasil Abençoe o Brasil Deus 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 Abençoe a toda a humanidade Abençoe a toda a humanidade A D Galeão e a D Paulista Lula Estrela Deus abençoe a todos Deus abençoe a a todos que a humanidade aosće o Brasil Atenção É Deus abençoe Deus abençoe a toda a humanidade